Olá, eu sou Tatiana Saquelli, consultora e diretora nacional da Mary Kay do Brasil e hoje eu quero te contar a respeito da nossa super promoção neste mês de setembro para você que gostaria de empreender, que quer empreender, que quer começar o seu negócio ainda neste mês. Bom, ingressar no negócio é para você que precisa ganhar mais dinheiro, para você que ama o reconhecimento, para você que precisa de flexibilidade, para você que gosta de se relacionar com pessoas. Então eu vou te contar qual é a super promoção deste mês. Neste mês, exclusivamente no mês de setembro, a Mary Kay está favorecendo o seu ingresso dentro da empresa. Ela está facilitando o seu ingresso dentro da empresa, por meio de uma super promoção no kit de iniciação. Então este kit, e neste kit você receberá quase 900 reais em produtos. Então são 894 reais e 90 centavos, quase 900 reais em produtos. E qual é o seu investimento? Três parcelas de 120 reais, tá? Então olha só a lucratividade deste kit, a lucratividade desse pedido. E o que tem nesse pedido? O que tem dentro dessa sugestão da nossa empresa? Um sabonete, que é um produto que a gente usa no rosto, é um produto de uso diário, a gente vende com muita facilidade. O nosso kit microdermabrasão, que é um dos carros chefes da Mary Kay. É um esfoliante bastante abrasivo, é um esfoliante mecânico. Ele proporciona uma renovação celular super acelerada. Aí temos o nosso super primer, né? Que a gente vai fazer uso logo antes de fazer uso da base, que é a queridinha do Brasil. E você vai receber três bases. É um dos produtos que a gente mais vende. É o produto de maquiagem mais vendido da Mary Kay. E aí depois vem um batom. Toda mulher precisa de um batom, não é verdade? Máscara de cílios. E tá indo a melhor máscara de cílios que a Mary Kay tem. Essa máscara de cílios, ela entrega 200% de volume e 80% de alongamento. É a nossa Lash Intensity. Depois o nosso lápis de olho, que é um lápis para os olhos pretos. Ele é retrátil. Ele tem cera de abelha, cera de carnaúba. Ele não escorre de jeito nenhum. Ele não borra de jeito nenhum. E ele sim é resistente à água. E nós temos uma fragrância também. Uma das nossas fragrâncias mais vendidas vai também compor esse kit. Então com tudo isso você vai receber aí quase 900 reais em produtos. E você vai investir só três parcelas de 120 reais. Então você terá de lucro nesse pedido mais de 500 reais. 534 reais para ser mais exata. Então é uma baita de uma oportunidade, de um investimento muito pequeno para você receber todo esse montante de produtos e ainda lucrar bastante. E olha lá, hein? Acelera porque essa promoção é exclusiva para esse mês de setembro. Eu tenho convicção de que você terá muito sucesso. Um grande beijo.